Todos estavam se divertindo na madrugada de sábado para domingo na boate Seven Club. De repente, uma lata de cerveja vem em direção de Matheus Branguegoli e começa a confusão. Estavam envolvidos, além de Matheus, Gabriel Henrique da Silva, Pedro Gonçalves, José Antônio Cirilo, Murilo Santiago e outros que saíram correndo da situação na boate. Logo a polícia chegou e com três viaturas que quase não couberam a equipe da briga. Todos eles foram conduzidos à delegacia. Lá na boate Seven Club, seis indivíduos lá ingeriram bebida alcoólica e começaram a quebrar garrafas e brigar. Os seguranças foram intervir, eu ouvi de fato entre eles e os seguranças lá, os seguranças tiveram que usar a força para conter eles. Aí o gerente da boate assinou a polícia militar, nós chegamos lá em três viaturas e conseguimos tirar o pessoal da boate. Aí no momento que a gente estava tirando o pessoal da boate, eles correram atrás de um dos envolvidos que estavam começando a brigar lá dentro e começaram a espancar eles perto da gente. A gente foi, fomos efetuar a detenção deles, houve a resistência, a desobediência, o desacato, né, a gente teve que usar da força física para algemá-los e trazê-los aqui da delegacia onde vão ser ouvidos aqui agora. E são quantas pessoas? São cinco autores e uma vítima. E qual era o motivo da briga? Eles começaram a brigar lá dentro com uma pessoa, os seis. E os seguranças, motivo lá, motivo fútil. E os seguranças foram intervir para evitar a questão de briga dentro da boate. E aí a confusão também com os seguranças, né, eles encararam o segurança e foi onde o gerente chamou a polícia militar e a gente compareceu. A gente teve que efetuar a detenção de todos eles e trazer para a delegacia aqui onde vão ser ouvidos agora. E agora, qual será o destino deles? Ah, agora vamos aguardar agora aqui, apresentar eles aqui, a escrivanha, o delegado de plantão, para ver o que vai ser feito aqui. Eles foram autuados por via de fato, desacato à autoridade, resistência e ameaça aos policiais.